Hoje eu quero falar pra vocês sobre a importância da suplementação com a vitamina E em alguns casos específicos de doenças, de problemas patológicos. E tudo aquilo que eu falar aqui sobre a vitamina E, eu vou deixar embaixo pra vocês aqui, na descrição desse vídeo, o estudo relacionado com o que eu falar pra vocês. Serão umas 4 ou 5 citações a respeito da vitamina E que vocês precisam saber, é muito importante você saber disso. Eu quero dizer também que a vitamina E, ela é um complexo vitamínico com 8 vitaminas. Você tem o alfa, beta, gama e delta tocoferol e alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. Uma das maiores fontes de vitamina E que você tem na natureza é o urucum, aquela plantinha bonitinha que a gente compra lá no mercado coloral. Só que eu não consigo passar pra você quanto de vitamina E em quantos gramas de urucum que a gente tem. Eu ainda não fiz essa pesquisa, inclusive tenho que fazer. Agora, uma coisa certa, a suplementação com vitamina E seria uma forma mais prática, porque dependendo de algumas doenças, algumas patologias, você precisa de uma quantidade muito maior de vitamina E pra você tentar fazer o tratamento, tá? Então, vamos lá. O primeiro tratamento que eu quero falar pra você, a primeira utilização em doença que eu quero falar pra você hoje é na doença pulmonar obstrutiva. Algumas pessoas têm a obstrução no pulmão relacionada a essa doença e a vitamina E, ela se mostrou muito interessante. O estudo mostra sucesso com a vitamina E no tratamento da doença pulmonar obstrutiva. Vou deixar pra você o link aqui embaixo do estudo. Você vai ver quantos miligramas foi utilizado, na verdade, quantos uís, porque a vitamina E, ela é medida. A medida dela é o padrão internacional, né? Unidade Internacional, que é uís. E nesse estudo vai mostrar pra você quantos uís e quantas vezes foi utilizado a vitamina E com sucesso pra o tratamento da doença pulmonar obstrutiva. O próximo estudo diz que 800 uís de vitamina E por dia se mostrou eficaz, um sucesso muito bom em pessoas que têm gordura no fígado. Isso mesmo. Gordura no fígado é uma coisa muito complicada que geralmente tá relacionado à síndrome metabólica e a pessoas que tá fora do peso, que tá obesa principalmente. Gordura no fígado também está relacionado ao alto consumo de frutose. O próximo estudo que eu vou deixar pra vocês aqui diz respeito a pacientes com Alzheimer. Foi usado 2 mil unidades internacionais de vitamina E e houve uma melhora muito significativa na sobrevivência de pacientes com Alzheimer. Progressão da doença foi muito menor nos pacientes que usaram a vitamina E como coadjuvante no tratamento. As pessoas com Alzheimer, elas sobreviveram, elas ficaram vivas por muito mais tempo. No próximo estudo você vai poder ver que 400 unidades internacionais de vitamina E por dia ela reduziu as convulsões em crianças epiléticas em 60%. Vou deixar aqui pra vocês também o estudo que relaciona a melhoria de 60% dos pacientes crianças com epilepsia, convulsões relacionando com a vitamina E. Um estudo da Harvard University mostrou que a vitamina E está sendo usada também no caso da esclerose lateral homeotrófica com bons resultados. Esse estudo teve uma duração de 10 anos, acompanhando mais de um milhão de pessoas durante esses 10 anos e o estudo pôde mostrar o poder da vitamina E no que se relaciona à esclerose lateral homeotrófica. O Cambridge Heart Association mostrou em um estudo que cerca de 400 a 800 UIs de vitamina E por dia reduziu os ataques cardíacos em 77%. É uma porcentagem muito bacana. Eu acho que essa porcentagem aí é muito maior do que drogas prescritas, né? As drogas tradicionais que são usadas pra prevenir doenças do coração. 77% dos ataques cardíacos foram prevenidos com o uso diário de 400 a 800 UIs de vitamina E. Muito interessante, né? E o estudo feito aí por uma instituição muito privilegiada. Então o que eu quis mostrar pra vocês nesse vídeo é o poder da vitamina E. Não somente da vitamina E. Todas as vitaminas têm uma aplicação muito interessante nas nossas vidas, tá? Vitaminas e minerais está ligado ao estudo da medicina ortomolecular, das terapias ortomolecular. Nós temos o curso de terapia ortomolecular. Nós temos também o curso de naturopatia. Todos esses cursos oferecidos pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esses cursos são cursos de extensão acadêmica, são cursos muito interessantes porque vai ensinar você a cuidar da sua própria saúde em primeiro lugar. E depois você vai cuidar da saúde de outras pessoas, porque você pode ter a sua clínica, você pode ter aí o seu atendimento, atender os seus clientes pacientes. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem uma duração de dois anos. O curso de terapia ortomolecular é um pouco mais curto, mas que oferece a você também um conhecimento muito grande. Dentro do curso de naturopatia, você também tem a disciplina de terapia ortomolecular. Ou você pode optar por fazer o curso de terapia ortomolecular separado do curso de naturopatia. Esses cursos oferecidos pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil. O certificado que você vai receber no final desse curso é um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E você vai poder atuar na área da saúde natural como um naturopata, como um terapeuta holístico. É muito interessante porque você com certeza vai estar colocando aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão. E o interessante é que essa profissão, você vai ajudar as pessoas a tratar as doenças e a prevenir as doenças, o que é muito mais importante, a prevenção sempre melhor do que o tratamento. As aulas são online e ao vivo. Isso significa que você vai estar em contato em tempo real com o seu professor e com os seus colegas na classe virtual durante as aulas. O curso de naturopatia tem mais de 1.800 horas aula, ou seja, você realmente vai se tornar um expert em terapias naturais. Não é só sobre vitaminas, não é só sobre minerais. Você vai aprender plantas medicinais, usar a argila como terapia, usar os óleos essenciais, usar também os elementos que a própria natureza fabrica. Nós temos também a fitoterapia, nós temos a aromaterapia, nós temos também a cromaterapia, que é muito interessante no tratamento e também na prevenção de várias doenças. Tudo isso você vai aprender dentro desse curso, o curso de naturopatia. Se você optar pela terapia orto-molecular, você vai aprender tudo aquilo que está relacionado à terapia orto-molecular. Se você ficou interessado nesse curso, é simples, você vai pegar o seu telefone, vai usar o seu WhatsApp, ou quem sabe mesmo dar um telefonema, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai obter mais detalhes sobre os cursos e fazer a sua matrícula e começar o quanto antes o seu curso e se tornar um profissional da área da saúde natural. Você pode exercer a profissão sem nenhum problema, porque tudo isso, essa profissão, está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Lembrando que você pode sempre fazer mais do que aquilo que você almeja fazer, porque o poder está na sua decisão, nos seus objetivos, na sua vontade. Você pode muito mais do que você pensa se você realmente botar foco e dizer pra si mesmo que você vai conseguir chegar onde você determinou chegar. O telefone vai ficar aqui embaixo do seu vídeo, você pode ligar, você pode passar um WhatsApp e conversar com o doutor João Dapper. Não deixe pra amanhã, faça isso agora. Agora, você sabe que o cenário no Brasil concernente a tratamentos de saúde está caótico e você pode se tornar o senhor da sua própria saúde.